Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cossist Tech e a pedido de alguns inscritos aqui do canal, hoje eu vim estar ensinando vocês como estar fazendo a troca do microfone Bom pessoal, hoje eu vou estar utilizando um Moto G2 para estar fazendo a troca do microfone, tá ok? Porém, esse mesmo procedimento que eu vou estar ensinando aqui para vocês, serve para vários outros modelos então, você não precisa se prender somente ao Moto G2 até porque se você tiver algum outro microfone, seja de Grand Prime, de J5 ou de algum outro modelo a única coisa que vai mudar é o buraco do microfone em alguns casos ele é para baixo e em outros ele é aqui para cima, tá ok? No caso do Moto G2, ele é aqui para baixo, vocês vão notar que aqui ele tem um buraquinho que é o microfone aparentemente nessa placa que eu vou estar fazendo a troca, já foi tentado fazer, alguém já tentou fazer essa troca aqui porque ela está meio queimada aqui e aqui também então, aparentemente o calor foi adicionado bem aqui porém, não foi trocado e a gente vai estar fazendo a troca aqui então primeiramente pessoal, se o microfone ele tiver o buraco aqui em cima você não precisa isolar o buraco dele, você só precisa aquecer ele por baixo a menos que você não consiga aquecer ele por baixo e precise aquecer por cima aí você isola o buraco dele no caso para não queimar, tá ok? Bom, vamos trabalhar então no Moto G2 aqui o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai isolar toda a placa a gente vai isolar aqui em volta do conector a gente vai remover a antena aqui, ó e vai tirar ela daqui também para não ter nenhum problema de queimar a antena prontinho, a gente deixa ela aqui e a gente vai isolar tudo aqui em volta a gente vai descer aqui para baixo, isolar essas duas antenas aqui também e vai isolar o conector por completo, tá ok? então vamos lá, vamos começar a isolar o aparelho eu utilizo sempre, pessoal, a fita reflexiva, tá ok? existem algumas pessoas que usam a Capiton mas eu não gosto muito da Capiton porque ela derrete muito fácil e ela não aguenta tanta potência ela não aguenta tanto calor no caso vou estar isolando aqui, ó mantém bem certinho só deixa o buraco do microfone aqui livre, tá ok? vamos lá então a gente vem isolando aqui agora isolou essa região a gente passa para cá e termina de isolar a região da antena sempre tomando cuidado com o local do microfone aqui, ó a gente não pode passar a fita em cima daqui porque senão quando a gente aquecer ele não vai soltar, tá ok? certinho, pessoal e na placa sucata? bom, como essa placa é uma placa sucata que eu vou estar removendo o microfone para passar para outra eu não vou proteger essa placa aqui a única coisa que eu vou fazer é pegar um pedaço menor de reflexiva e colocar bem em cima do buraco do microfone tanto nessa placa aqui quanto na outra placa eu vou estar mostrando para vocês como eu faço aqui o procedimento que eu faço é o seguinte, pessoal eu tiro um pedaço da reflexiva aqui e eu corto esse pedaço mais reto que eu consigo aqui, ó prontinho e tiro ele fora depois disso eu venho aqui e corto um pedacinho bem menor só para eu colocar no buraco do microfone prontinho aqui, ó cortei um pedaço bem menor e eu tiro ele com a pinça e eu coloco lá no buraco do microfone para não correr o risco de queimar o microfone esse daqui não deu vamos para o próximo vou tirar esse pedaço aqui e estar mostrando aqui para vocês como eu faço deixa eu remover aqui prontinho a gente passa aqui, ó para o buraco do microfone, pessoal a gente pega e coloca bem em cima posiciona bem em cima e pressiona com o dedo, ó certinho a gente tampou aqui o buraco do microfone e por quê? porque esse buraco aqui, pessoal se a gente adicionar calor diretamente no buraco do microfone a gente vai queimar o microfone e nesse caso a gente vai acabar perdendo ele, então vamos estar adicionando lá no outro também porque mesmo que esse microfone aqui esteja danificado no momento esse que a gente vai trocar a gente vai estar passando o outro para cá e se a gente estiver adicionando calor e passar o outro e esse buraco aqui estiver aberto vai queimar o outro assim que a gente colocar nessa placa aqui, tá ok? então vamos passar para o outro aqui e fazer a isolação também se você tem um jeito diferente de isolar esse microfone pode estar comentando aí embaixo que eu acho bem bacana e estar vendo outras ideias eu aprendi a fazer desse jeito aqui quando eu estava começando então acaba que eu sempre faço dessa forma aqui aprendi algumas outras formas também no curso do André Sisp mas eu prefiro eu acabei preferindo dessa forma aqui mesmo porque eu encontrei mais facilidade nela mas é mais questão de costume, pessoal agora eu venho aqui nesse outro e eu faço a mesma coisa aqui ó, certinho também está isolado aqui ó vou estar mostrando aqui para vocês posicionou em cima está com esse buraco tampado e o outro também primeiro a gente vai remover esse microfone aqui ó da placa sucata, tá ok pessoal? depois a gente vem e passa para essa outra aqui vamos lá então vou estar posicionando essa placa aqui vou estar mostrando para vocês como a gente vai fazer deixa eu ver como que eu vou deixar bem visível para vocês certinho prontinho ela está bem presa aqui agora deixa eu estar posicionando aqui aproximando um pouco mais trazendo ela mais para o centro só um minutinho pessoal que aqui eu fico meio sem posição para estar posicionando aqui para vocês no caso por isso acaba sendo um pouco mais difícil ó, certinho então o que a gente vai fazer então é você coloca o bico mais fino que você tiver na sua estação de retrabalho eu vou estar colocando esse outro aqui é o mais fino que eu tenho e depois o que a gente vai fazer a gente vai vir aqui por baixo dele fazendo o aquecimento a altura da minha estação aqui não vai dar então eu vou estar subindo um pouco mais a minha placa aqui deixa eu ver se agora vai dar ó, agora eu já consigo trabalhar aqui embaixo dela, tá ok pessoal? o que a gente vai fazer então a gente vai vir embaixo do microfone e a gente vai fazer esse movimento aqui ó esse movimento somente embaixo do microfone só nessa região aqui ó a gente vai estar vindo passando por essa região vou estar focando melhor aqui para vocês a gente vai estar passando por essa região aqui ó só movimento circular nessa região não passa mais para lá nem mais para cá só passa realmente aqui embaixo do microfone vamos lá então quanto que a gente vai utilizar para estar fazendo esse serviço? bom, eu estou usando 350 graus, ok? se você quiser usar um pouco mais eu recomendo que você coloque no máximo 380 não passa disso não senão você pode queimar a placa aqui embaixo certinho, vamos lá então pessoal ó, a gente vai começar a fazer o movimento circular sem fazer força ou sem ficar puxando o microfone a gente só vai estar fazendo mesmo o movimento circular aqui embaixo do microfone vamos lá então vem segurando ó, dando os toquinhos nele prontinho ó pessoal o microfone saiu sem problema nenhum agora a gente coloca ele aqui embaixo vocês vão notar que ficou aqui certinho todas as trilhas até que eu mexi aqui e acabei tirando essa do lugar mas ficaram todas certinhas as trilhas aqui do microfone não saiu nada do lugar não saiu nenhum capacitor tudo aqui então agora a gente vai estar passando para a placa que a gente vai estar repondo esse microfone tá ok? esse microfone ele está aqui embaixo agora a gente vai estar trabalhando nessa outra aqui que é a placa do cliente no caso vale lembrar que aqui embaixo ó pessoal tá vedado o buraco do microfone ó, aqui não entra ar, tá ok? é muito importante que vocês se protejam aí vamos lá então prendi a placa aqui certinho agora vamos lá então é, só vou estar focando melhor aqui para vocês para que vocês consigam ver bem certinho pronto é a mesma coisa pessoal o mesmo movimento e a gente vai retirar o a gente vai retirar o microfone que está aqui agora vamos lá então fazendo movimento circular em cima do microfone ó, está saindo um pouco de pasta desse microfone aqui aparentemente quem fez a primeira troca utilizou pasta então para estar fazendo por isso que pode não ter dado certo tá ok pessoal? porque a pasta de solda ela queima o microfone tem muita gente que não sabe disso vem adicionando com cuidado prontinho ó a gente retirou agora esse microfone aqui que era o antigo microfone retirado o que a gente vai fazer agora então primeiro passo pessoal é fazer a limpeza do local como foi adicionado pasta de solda aqui antes a gente tem que tirar todo o excesso de pasta que tinha aqui para que não venha queimar o microfone que a gente vai estar pondo agora vamos lá então está adicionando álcool isopropílico aqui na escova eu vou estar fazendo a limpeza aqui prontinho limpeza feita agora a gente viu que aqui tem pouca solda pode ser que ela não não entre em contato com os pads do microfone então a gente vai adicionar um pouquinho de pasta bem pouco com a pinça somente nessas trilhas para a gente espalhar aqui a solda e conseguir estar fazendo o microfone descer com mais facilidade pega bem pouco mesmo que é para você não correr o risco de queimar o novo microfone que você for descer adiciona bem certinho agora a gente vem e ressolda um pouco adiciona bem pouco estanho também pessoal vamos lá se você passar assim por cima do buraco não precisa ter medo é só você tirar o excesso assim ó tampou o buraco aí agora você vem e vem tirando o excesso passa o seu ferro aqui ó vem tirando o excesso sem problema nenhum não precisa ter medo achar ou ficar nervoso vem passando e retirando todo o excesso aqui ó do buraco do microfone sem problema nenhum a gente vem retirando você vai notar o que retirou se a gente já tiver destampado o buraco aqui e você ainda achar que pode ter algum problema você pode usar malha dessoldadora para estar retirando vou estar deixando uma foto aqui em algum lugar para vocês estarem vendo como que é a malha dessoldadora tá ok pessoal mas bom retirou aqui ó já não tem problema nenhum para retirar eu acabei tirando um pouquinho da solda dos pads então vou estar readicionando prontinho a gente vem aqui atrás ficou um pouquinho de excesso ali eu vou retirar o excesso prontinho pessoal certinho e agora o que a gente vai fazer então agora a gente vai estar descendo aquele microfone novo que a gente tirou da outra placa tá ok ah se você for um aviso aqui importante se você já tiver algum tipo de experiência você não precisa estar você não precisa estar no caso adicionando o primeiro microfone e depois aquecendo você pode aquecer e depois você desce o microfone mas o truque que eu vou ensinar aqui é para quem não tem tanta experiência primeiramente a gente acabou de adicionar a pasta aqui então vamos estar fazendo uma limpeza para tirar toda a pasta que tem aí tira certinho deixa bem limpinho para não correr o risco de queimar o outro microfone e agora ó se você não tem tanta experiência você vai vir aqui olhar bem certinho aqui embaixo do microfone você vê o buraco está lá o buraco também está para cá no caso o buraco está aqui para cima e aqui o buraco do microfone deixa eu estar focando melhor também está para cima então você só tem que combinar certinho exatamente com a placa aqui ó vamos lá ah mas é difícil colocar bem certo você não precisa pessoal está colocando certinho um em cada pad deixou assim ó está meio certo está ok agora a gente vai vir aquecendo tá ok a gente vem por baixo fazendo o mesmo movimento que a gente tinha feito antes movimentos circulares no caso vem fazendo só onde está o microfone vocês vão notar que em um determinado momento o microfone ele vai se mexer ele vai para o lado dele sozinho você não precisa fazer força nem movimentar ele a gente vem aquecendo ele ele vai começar a se mexer daqui a pouquinho você pode dar alguns toquinhos para facilitar para ele agora se eu der um toquinho ele vai voltar para o lugar ele está voltando não se o toque for muito grande mas se você der um toquinho ele volta nesse caso é porque ele já atingiu o local onde ele devia estar agora a gente aquece e tira prontinho agora que a gente já aqueceu já tirou ele está no lugar dele você pode vir aqui espera um pouquinho e dar uma pressionada em cima dele vamos lá pressionei pronto mantenha ele assim segura ele pressionado prontinho secou a solda está certinho já endureceu a solda você solta vem aqui não precisa mais adicionar adicionar álcool isopropílico na escova só faz uma limpeza com ela seca mesmo aqui para você tirar para você tirar o excesso de solda ou de qualquer coisa que tenha do tipo vem tirando sem problema nenhum se você ver que ficaram essas bolinhas aqui na lateral você vem e só raspa ela com a pinça sem problema nenhum pode ficar tranquilo que lá dentro não deu curto porque a gente adicionou pouca solda nesses pads é só um excesso mesmo que acabou saindo para fora certinho feito isso pessoal agora você só precisa tirar e fazer o teste no aparelho do cliente no caso já removi essa proteção e agora vou estar retirando aqui e vou estar fazendo o teste no aparelho do cliente eu não vou estar gravando aqui fazendo esse teste para vocês porque senão o vídeo vai ficar muito longo e o mais importante é que eu consiga passar para vocês qual é o procedimento de troca e esse aqui no caso seria o procedimento de troca correto para a grande maioria dos aparelhos se o buraco for em cima você não precisa estar isolando pode adicionar o calor aqui por baixo direto e está fazendo a remoção você só precisa lembrar de isolar tudo que for importante aqui embaixo para não queimar ou danificar nenhuma peça do cliente eu espero que esse vídeo tenha ficado bem explicado para vocês se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo pode estar comentando aqui embaixo que eu vou estar tentando trazer ou ajudar todo mundo certinho obrigado por ter assistido pessoal até o próximo vídeo e tchau tchau